Meu Deus, vai desamarrar aquela merda ali. Vende, eu sobe a minha escola. Eu vou ter que amarrar. Aí, galera, conseguimos amarrar dois pedaços de pau aqui na árvore. A panela vai subir ali pra ver se vai dar resistência. É um abrigo bem simples e bem rápido, família. Que é um puleiro na árvore, né, mano? Se a casa você precisar um dia, é fácil. Com uma corda, você amarra dois galhos aí, ó. E tá sossegado. Deu, mano. Vou chamar a galera pra testar. Vou enrolar mais, né? Tu diz? Eu vou enrolar mais. Aí, galera, como é que ficou? Aí, é uma rede, pai. Pode ficar tranquilo, hein? Tranquilo, ele que é bom. Come, pai, peraí. Pera aí, rapaz. Deixa eu jogar fora, senão essa porra vai ficar comendo. Vai, deu. Tome dele. Olha agora a cara do índio. Ok, minha família. Estamos aqui sobrevivendo no meio da floresta. Eu tô sobrevivendo com um monte de animal. Vocês viram ali que na hora do alimento, todo mundo estragou o alimento. E ó, eu vou mostrar pra vocês a hora que é agora, mano. Ainda tem o sol, tem luz do sol. Mas olha só, são 17 e 19. Meu Deus, meu cérebro tá funcionando bem devagar. 7 e 19? 7 e 19. Não, eu acho que é 5 e 19, não sei. 5 e 17. Ah, mano, meu cérebro já tá derretido. Então é o seguinte, família, fizemos um abrigo aqui, fizemos uma mesa improvisada. Aqui, ó, a gente vai passar uma noite nessa bosta de puleiro. Então saímos de um sofá aqui, galera, ó. Vocês são burros, filho. Ô, o que que você tá me xingando? Ô, vocês não sabem o horário, filho. Sim, 17 e 19. 17. 17 é 5. E 16 é 4. Ah, então bem que você tá indo na escola. Então é o seguinte, vamos descer lá, galera. Ó, olha o desafio que mandaram pra gente, família. Porque eu avisei um dia antes que a gente ia vir fazer o Sobrevivendo e mandaram esse desafio pra nós. O Edinho mandou aí, ó. Pra nós construir armas pra gente poder, é... Pra caso algum bicho atacar nós aí, né, ter como se defender. E também, mano, eu vou construir uma arma pra gente poder... É, mano, se vir um bicho tal. Lembrando, a gente vai ter que sair daqui. Não, peraí, peraí, deixa eu filmar um bicho ali, ó. O índio já tá cavocando? Será buraco? Certeza. Não, ele tá fazendo lá lança dele. Tá fazendo lança. Vamos lá, então, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal e vem com nós aí, vamos fazer umas armas insana. E pega esse... Que nojento. Galera, só tem um bicho aqui. Ui, que nojo, mano. Ah, pra merda. Eu vou construir... Ah, pode deixar. Uma seta, preciso de um facão, rapaziada. Tem um facão pra emprestar aí? Tem, mano. Tinha mais um, né? Tá fazendo, índio? Uma lança já. Uma lança? Vou botar veneno na ponta só pra dar uma cabeça pra ela. Ih, menina, começa, ó. Lembra o que eu te falei no vídeo passado? Aqui todo mundo é amigo, mano. Não tem essa de ficar de frescura aqui. É ou não é, Franela? Não, mano. O bagulho aqui me acertou uma mãozassa. Acabou? Uma primeira... Já acabou. Já falei. Cadê, mano? Facão? Facão tá bem ali, ó. Tava ali, ó. Bom, vamos lá, vamos lá. Vou mostrar as armas de cada um e vocês vão deixar nos comentários que arma você faria pra sobreviver. O meu vou fiar com a pedra, mano. Demorou? Bom, galera. Vocês vão ver cada um aí, cada arma que a gente vai fazer. Então, eu vou fazer um estilingue gigante. Olha só o tamanho dessa forquilha. Então, agora é só pegar o caninho, amarrar uma arma bem rápida de fazer, né, mano? E pode se proteger, né? Tem que fazer, né? Vamos testar. E aí, índio, como é que tá? Olha o índio lá. Ih, azedou pro índio. A minha ideia, mano, é pegar essa árvore que já tá caindo aqui, como ela é uma madeira fina, e fazer um arco e flecha. Acho que é uma bosta. Não vai, mano. Eu sou o arco e flecha gigante. Não estou falando, mano. Vai por mim. Ah, mano. Sou doido, mas não sei fazer nada. Ó, temos apenas quantos metros de cor... Dois. Dois metros. É o seguinte, galera. Cada um vai pegar um pedaço. Corta aqui. O negócio é estica, dá um... Corta ali o facão, animal. Olha, não me remedi. Ô, vai cortar meu braço, vai. Não, tu, tu. Corta. Vai, mano. Ah, lancei um pedaço pra mim. Relaxa. Que arma a gente vai fazer, Pogassombra? Eu. Tem que fazer a arma que funcione. Mais um pedacinho, vou precisar. Dividir em vocês aí. Ó, menino, então, como vocês estão vendo aqui, né? Estou fazendo meio que um veneno, tá ligado? Esse aqui é específico pra animais, tá ligado? Que tentar invadir ali não vai conseguir, né, mano? Então eu vou dar uma misturando aqui. Melancia, é todo tipo de fruta que nós acabamos de comer ali. E mais um repelente já dá uma consistência boa. Oi, mas etocetra, etocetra é o quê? O meu é um... é uma lança, mano. Mostra lá, então, filho. Improvisei aqui. Ó, pode ver aqui. Tá vendo esse... esse... esse aguinha ali? Qual? Essa aguinha. Ah. É tudo que vai pra ponta. Olha essa. Nossa, mano. Aí. Tá afiado aí? Essa tá, mano. Só chegou aqui. Oi, Jô. Você viu se eu tivesse um pouco mais de inteligência? Ó. Na época que você fez sua casinha da árvore, se eu tivesse pensado um bagulho assim, né, mano? De erguer um sofá, de... Você tinha dado certo, né, mano? Eu não fiz casinha. Hã? Eu não fiz casinha. Aquela porra que você tava fazendo, um puleiro lá. Não é casinha. O que você tá fazendo? Pronto. Tá envenenado, mano. Deixar secando um pouquinho aqui. Quando secar, tu vai ver aqui quem... Olha, galera. Eu vou achar a matéria-prima. Já volto. O que que você tá fazendo, Pouca? Eu tô fazendo uma... Uma flecha. Flecha não, é... Lança. Lança, é. Isso mesmo. Pra nela. Que nem o do índio? É, essa mesmo. Mas a minha vai ser... Puro mesmo. Não vai ter faca aqui, não. Madeira? É, a minha vai ser puro madeira. Porque eu sou da mata, tá ligado? O índio diz que a dele tem veneno. É verdade, índio? Sim. O que que aquilo ali tá fazendo? Eu tô fazendo um arc flash, mano. Meiii. Bagulho louco, ó. Já tá funcionando, ó. Tá, ó. É, daí. Pega a mata, cara que vai ver que é tal. Não, vai daqui não vai. Vai, Pouca, só falei que você tá fazendo. Ah, agora eu tô fazendo uma arc flash aqui, ó. Agora eu tô concentrado até aqui. Não tô nem concentrado no vídeo. Então agora tem que fazer aqui, né? O pedido é pedido. Agora fazer uma arc flash é normalzinha. Igual dos indianos, tá ligado? Dos índios. Mas aquele dali não é índio de verdade. Tá humilhando o índio aí? Tô. Agora é só fazer minha ponta aqui e deixar arder. Deixa eu pegar e tchau, obrigado. É, família. Vem com os guris. Ó, fiz uma flash, tá ligado? O bagulho aqui não ia estar por nada. Agarrou aqui, ó. Puxou. É, era pra acertar, né? Mas estamos só no início do projeto. Em março, né? Que vai dar boa. É pra dar boa, pelo menos, né? Vamos ver o que que dá. Gente, tô pegando uns galhos que tem que puxar bastante, tá ligado? Tem que ter um bagulho mais ou menos desse tamanho pra tal. Pegar uma força, né? Porque não adianta tirar sem força daí e abandone. E paradão mesmo o bagulho, tá ligado? Fica aqui, mira, tal. Já era. É os guris. Vamos ver o que dá. É índio, mostra a evolução aí pra galera. Aí, galera. Aqui é o básico, tá ligado? Mas eu sei fazer mais. Só vai servir pra thumb do vídeo, índio. Um cipózinho ali e um galinho, né? Meu Deus. Na moral, galera, o editor vai ter que salvar na thumb aí, né? Tem que fazer, né? Ali, tá. O cara vai e me faz uma merda dessa aqui, ó. Uma bosta, um cipó. Poxa, e é melhor que o do Franela que tá com o soro. Fala, Franela. O que que tem aí, irmão? Isso aqui, ó. É um arco fixo. Deixa eu ver. Ó, pega uma vareta dessa. Deixa eu ver. Botei aqui do lado. Entendi. Não, não! Vai acertar na cara do Piali. Vai furar uns olhos e sai. Não, não, não. Sai. Ó, o fio foi lá longeão, mano. Eu vi, mano. Nossa, quase que furou os olhos da Pogassombra lá. É, mano. É, galera. Eu acho que a única coisa que salvou foi o abrigo mesmo. Foda, né, mano? Agora, deixa eu ver a minha arma. Segura aqui. Rapaziada, cadê a minha cetra? Ah, tá aqui, ó. Meu Senhor, mano. Tô valendo mais nada. A minha é a melhor, tá? Olha lá. Orra, índio. O índio fez uma lança, tá? Agora vamos fazer... Terminou a Pogassombra? Eu comecei agora, porque tá... O que que você tá fazendo? Tô fazendo uma lança, gente. Mas de novo lança? Claro. Meu Deus. O cara queria ver armas, mano. Olha o que os caras fizeram. Meu Deus, tá, ó. Tá, ó. Pega essa merda aqui. Vamos testar, então, galera? Diz que dá pra tirar até fruta, tá? Vamos fazer um... Vamos colocar um bagulho pra atirar, então. Pra ver se vai dar boa. Um árvore. Deu, né? O que que tá fazendo? Tô arrumando o meu, filho. Que isso aí? Não tem nem fora pra mim colocar. Que que é isso? Que isso, cara? O que tá batendo, hein, mano? Vai cortar um dedo. Sai, homem, vai. Uma lança? Vai cortar um dedo, mano. Desse tamanho? Tá bom, tá bom, deu. Meu Deus do céu. Quem terminou, terminou. Quem não terminou, não faz mais. Estamos perdidos. Vamos colocar um bagulho pra nós atirar aqui. Aí, galera, ó. Eu até que perdendo, eu ganho, cara. Como é que pode uma coisa dessa? Onde é que é pra jogar? Lá naquela tábua, lá. Ih, quero só ver. Youtuber de 3 milhão. Tenta fazer arma na floresta. E faz uma bomba nuclear. Olha lá. Ó como é que o bagulho é louco, família. Aqui nós sobrevive desse jeito, aqui, ó. Meu Deus. Agora eu. Olha lá, cravou, pelo menos, ó. Galera, ó. Eu tô ganhando. Dá de novo aí. Lancei. Quer que eu lancei? Eu posso tirar qualquer... Meu Deus, parece que ele levou um flechaço. Tá louco, ó. Vai, lancei, Staph, tua merda primeiro. Sai daí, Bocação. Sai da linha de tiro. Meu Deus do céu. O que quiser, né, matrim e mosca, mano. Repelente. Olha o que eu vou fazer com repelente. Bora, galera. Quebrar aqui. Meu Deus. Vou quebrar. Meu Deus. Nossa senhora. Arrepitou. Meu, galera. Abandone isso daí, mano. Já era. Tá bom, tá bom. Vamos ver os outros moleques aí. Ui, cuidado da facada, hein, Dio. Pode ter isso, espera. Ui, olha isso aqui. Querido. Vai. Pera aí. Caraca, mano. A melhor arma foi a dele. Caralho. Mas só pode usar uma vez só daí, né? Fui, eu que fiz a paranela, né? Meu Deus do céu, mano. Mas pode usar uma vez só, Jonathan. O problema da arma dele que pode usar uma vez só. É, é, é. Aminha, lá na casinha. Vai, pai. Não, você vai usar a faca de cortar carne. A tua arma que você tava afiando. Caraca. Caraca. Mano, deixa eu mostrar melhor aqui mesmo. Muito bom. Foi só de parabéns, galera. Parabéns pra vocês, criadores das armas. Agora, vamos fazer um bagulho da hora? Vamos, vamos, eu tô enjoado já. Vamos fazer um bagulho da hora que os inscritos vão curtir? Vão curtir? Vão curtir ou não? O quê, o quê, o quê? Então, pautora. Vem com nós. Dois ou um. Opa, eu vou dirigir. Dois ou um. Ih, eu vou na casamba. Vai lá, vai lá. Vamos ver quem vai no sofá, pera aí. Vamos ver quem vai no sofá. Dois ou um. Ih, vai no sofá. Para ou ímpar? Para. Ímpar. Vai no sofá. Para ou ímpar? Ímpar. Compite com quem? Ímpar. Vão. Par. Ganhei, vai no sofá. Ih, azedou. Caralho, viado. Que da hora, feio. Que da hora do bagulho. Meu, caralho. Meu, viado. Meu Deus. Meu Deus. Tira a perna, tira a perna. Ah, de boa, feio. De boa, feio. Caralho. Caralho, que cheiro ruim, viado. Vamos lá, pô, vai estar aí. Vamos lá. Celera. Caralho, que insano, viado. Qual que eu tô falando pra isso? Não, tá? Qual que é? Qual, pô? Me deu a bunda? Mais ane, né? Uh, caralho, que dá um. Caralho, que dá um. Meu Deus. Ó, água, meu Deus. Caralho. Caralho. Caralho, que da hora, filho. Caralho. Ai, 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 ai. Deixa eu ir. Ai, caralho. Deixa eu ir, porra, deixa eu ir. Ih, vai trancar essa aria aqui, eu quero só ver, mano. Sai daí, seu Nutellinha. Ih, meu Deus. Ah, não, mano. Ih, uh, parou. Continua, Jonathan. Ih, uh. Ah. Meu, agora ele... Ô, viado. Ai, eu vou dar um puxão. Segura. Vai dar um puxão. Vou botar mais perto a corda. Ô, vou dar a hora, filho, já me molhou. Ô, que bosta, aí, morei a bunda, filho. Ô, já me molhou, filho. Tô me peidando. Cara de boi ali, ó. Ô, tio, ali, agora deu. Eu acho que agora. Ô, ele boa pra polcar sombra aqui, filho. É, ele boa pra polcar sombra. Eu quero, né? Caralho, tá rasgado. Claro. Olha a polcar sombra. Ali, ó. Aí, agora ficou bom. É todo nóis. Ô, maior que nóis, meu agulho. É insano? É coisa de vida louca? Ô, tio, tio. É mais. Quero ver agora? Ah, não, deixa eu ir, deixa eu ir. Onde que é? Que aí, pô? Que bom, que bom. Ah, não, já, tá na última. Grave, tem story. Tamo testando. Tamo testando? Tá em vaso de teste? Agora vai ser o bagulho louco. Deixa eu ir, eu quero ir, quero ir, quero ir. Bagulho, sei lá, louco. Tá em vaso de teste? Sou insano, eu vou provar que eu sou insano. Deixa eu ir. Carta a boca, rapaz. Não te remediei. Por favor, eu vou mostrar que eu sou insano. Ô, já, tu não passa com a galinha, mano. Deixa eu ir. Facileira! Atta a boca, animal. O que você tá fazendo aí, Jano? Quer ajuda pra amarrar, mano? Eu lembro, deixa eu ir lá. Pô, você vai aí, eu acho que vai, né, mano? Ô, deixa o lado, por favor. Vai, vai. Atta a boca, por favor. Vem, boca, vem, boca. Vem, vem, vem. Não, 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 não vai, não vai. Vem, 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 que agora é... Tô ligado que é peleia agora, filho. Vixe, a ela. Ih, eu vou no meio daí. Eu vou no meio. Pino, quer ver? Vai gravando story também. Pino. Ah, não. Meu, bem de pertinho agora. Ixi. Oxe, caralho, passou pela pedra, filho. Eita, porra, aí. Tô tirando a minha perna aqui, meu Deus. Só me joga. Nossa, tem duas entradas. Não, 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 vamos, vamos tacar. Tô ligado aqui. Tô ligado. Tô ligado aqui. Vai travou? Vai travou? Vai travou? Vai travou? Fica de boa. Fica de boa. Fica de boa aí, meu puta. Volto. Faz um espoho aqui, para melhor. Amelho do céu. Meu Deus do céu. Abandone vocês. Ih, a caminhonete ficou, mano. Ah, não! Ah, seus Nutellinha! Meu Deus, seus Nutella! Meu Deus, travou, travou, abandonou! Travou, já é? Ah, não! Vocês são muito Nutella, mano! Vocês tem que estar por nada! Acelera! Vocês tem que estar por nada, mano! Vocês são uns... Ih, travou! Caiu, caiu! Travou, travou! Ah, não, mano! Vocês são uns Nutellinha de nata! Ih, já era! O boca ficou! Ah, não! Meu, caralho! Agora fica o teu! Boa travou ou tá feio? Olha que trava, feio! Vai, caralho! Chega de nada! Vai, cara! Ah! Ah! Leu! Vai, caralho! Vai, caralho! Vai, caralho! Meu, Feio! Que boa! Acelera! Acelera! Meu, Feio! Caralho! Caralho, eu morro com o pai aí, meu Deus Se quis a quem? Lava a unha, tá ligado, mano Meu, caralho É o buraquilha Meu, caralho Ô, caralho Dá uma porra Celera Caralho, mano, adeus, adeus É, cara dele Vai, cara dele Ele é o buraquilha Caralho Ele é o buraquilha Celera Celera Vai, rap, rap O pai é brabo na dirigida Meu Deus Olha, filha, olha aqui Olha aqui Olha ali Acelera, porra Vai acelerar Vai acelerar Ah, que merda feia Acelera O buraquilha Acelera 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 Acelera, gente Ah, cara, é o lixo, mano Fui Acelera O buraquilha Ai, caralho Ai, caralho Trabalho, madudo Acelera 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 Meu pei, se matou Se matou e uma hora vai travar se que vem se eu fosse ali na frente ia travar tá se eu fosse na frente ó a galera a acelera a luz que é bom minha bagulho de merda e aí a e aí o café que merda né peixe ficamos no final dessa borracha não puxa uma casa aí caralho mas a águia viável você viu aquilo lá acelera tá com mais quatro por quatro e não acelera o 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri